Olá, glamurosos e glamurosos que acompanham o canal. Tudo bom, gente? Espero que sim. Como é que está tudo bem? Graças a Deus. E bora lá para mais um vídeo. Hoje é domingo e eu acabei de chegar do mercado, gente. Vou mostrar para vocês o que eu comprei. Comprei algumas coisas que eu vou fazer receita aqui para o canal e vou mostrando para vocês como vai ser hoje o meu dia. Não vai ter muita coisa para eu fazer no meu dia, até porque eu não estou com muita disposição para fazer muita coisa hoje. Estou cansada, com preguiça. Então, só vou fazer meu almoço mesmo. Aí depois do almoço eu quero ver se eu lavo meu cabelo e faço uma escova nele, porque está precisando. E quero ver se eu faço minha unha. Vou tentar fazer meu pé hoje, gente, porque minha unha do pé está encravada. E eu coloco o tênis, aí fica pegando o dedinho e machuca. Quero ver se eu consigo. Eu não consigo fazer direito o meu pé, porque o pé é complicado, né? Mas eu vou ter que fazer. Vou tentar fazer. Vou me esforçar ali, o que eu puder, e vou fazer do meu jeito mesmo. E é isso. Eu vou mostrando como vai ser meu dia para vocês. Vou fazer receita aí. Vou ver se eu gravo uma receita separada desse vídeo, desse vlog. Porque são... Acho que eu vou fazer duas receitas hoje. E aí eu gravo em outro vídeo, para não ficar muito longo o vídeo hoje do vlog. E aí eu vou mostrando como vai ser meu dia para vocês. E aí eu comprei pão, porque eu já comprei esse pão aqui para a semana, né? Para tomar de manhã café. E já para fazer lanche para a BTV, para a escola também. E comprei pão francês. Aí eu comprei cinco pãozinhos francês. Porque meu marido não é enxergado muito nesse pão aqui de forma. Ele gosta desse. Aí eu comprei esse pra vocês. E comprei de forma. E aqui eu comprei só presunto. Porque eu tenho mussarela na geladeira. Aqui, esse aqui é para receita, gente. Esse aqui é frio em cubo. Aí aqui tem azeitona. Queijo mussarela ralado. Esse aqui é para minha receita, que eu vou fazer para vocês. Aí eu vou fazer em outro vídeo separado. Requeijão, que também vai na receita. Aí aqui eu comprei um refrigerante. Falei para vocês que eu estou viciada no refrigerante, gente. Eu tenho que parar com isso. Essa semana até que eu dei uma aliviada de refrigerante. Porque ainda tinha bastante fruta aqui. Então eu fiz suco natural essa semana. De manga, de goiaba. De laranja. Mas aí, hoje, resolvi comprar refrigerante de novo. Aí comprei esse Hershey's aqui. Que ele é ao leite. É cremoso, né? Porque eu não gosto muito de chocolate meio amargo. Chocolate com leite. É ao leite, né? Só que ele é o cremoso. O extra cremoso. Aí comprei ele. Que também vai ser para outra receita. Que eu vou fazer. Que eu acho que eu vou fazer duas receitas hoje. Esse daqui também. Que é um iogurte natural. Também vai na receita. Aí comprei aqui dois suquinhos. Para ver aqui. Para levar para a escola. Tem outros na geladeira. Eu comprei só dois. Comprei esse chocolate para ela. Porque ela vai ver esse daqui da receita. Ela vai querer comer da minha receita. E aí não pode, né gente? Tirar da receita. Senão falta. Então eu trouxe o para ela. Porque vocês é a louca do chocolate. E aí comprei mais um leite condensado. Eu tenho acho que dois ali. Não tinha certeza se tinha dois. Se tinha um. Eu trouxe mais um. Porque eu vou fazer duas receitas. Eu vou precisar. E dois cremes de leite. Esse daqui é da marca do dia. Não estou fazendo propaganda. Mas está aqui escrito. Vocês iam ver da mesma forma. E um desses também vai para a minha receita. Que eu vou fazer. Vocês conferem aí no vídeo. Que vai subir depois. Que essa receita, gente. É maravilhosa. Gente, um macarrão. Com certeza vocês irem gostar. Tá bom? E esse aqui foi que eu fui lá comprar. Acabei de chegar agora. E agora eu vou começar a fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. E agora eu vou fazer meu almoço de domingo. Tem que ser que saia inteira, deixa eu ver, do outro lado, assim, dá pra usar nos dois lados da lâmina, gente, ó, esse lado sai a casca inteira, pra ser mais fácil, e desse outro lado ele só rala a casca, é mais fácil, pra ficar aqui desse lado, ah, tá, gostei, aí agora eu falto usar um pra fazer as bolinhas, gente, quando eu for usar o goleador eu mostro pra vocês. Pronto, tudo bem mais prático, pra descascar e mais rápido, né, do que com a faca. Bom, gente, então vou descascando aqui a cebola, meu alho, dá uma corrida aqui com o meu almoço, Tá me emocionando pra vocês. Minha alho já tá febendo o alvo, tem 이상 de feijão, ali tem um frango pra fazer com o doce, deixa eu dar água, depois acaba pra fazer com a coce, gente, se sabe, se sabe, se sabe, se sabe, se sabe, se sabe também, se vai ficar salado. O que é isso? Gente, aqui eu já dei uma salgada no meu alho. Vou colocar meu cenoura. E o meu arroz. E o meu arroz. Sal. Um pouquinho de sal. O peijão ainda tá meio congelado. Um pouquinho mais vazio assim. E, gente, o feijão tá congelado ainda. Eu tirei hoje, esqueci de ter tirado ontem. Não descongelou totalmente. Ele vai descongelar aqui no fogo. Esqueci. E o sal. E o sal. Vou tampar aqui e deixar ele descongelando um pouco. Depois eu ponho tempero. Gente, aqui tá meu frango. É sobrecoxa. Eu gosto mais sobrecoxa. Essa aí com osso. Às vezes eu faço desossada também. Essa tem osso. Aí, quando eu vou fazer ela no molho, eu tiro... Quando eu faço ela no molho, eu tiro essa gordura. Agora, quando eu faço ela assada, eu deixo com essa gordura pra não ressecar o frango. Mas, quando eu faço cozido, eu tiro. Lavei o frango. Já tirei todas as peles, o excesso de pele. Aí, depois eu lavo bem, tirando aquela gosma que fica aqui no frango. Lavo, puxo toda aquela película. Aí, agora eu vou deixar aqui na água e vou pôr um pouquinho de vinagre. Pra amenizar um pouco do cheiro do frango. Porque o cheiro do frango é muito forte. Aí, deixo um pouquinho aqui de molho no vinagre com água. Pra nem colocar cozinhar. Aqui o peijão já tá fervendo. Já descongelou. Já fiz o sempeiro. Tive um pouco de sazão. Um pouco de chumichu. Acho que é assim que faz. E sal. E agora tá terminando de ferver. Porque, gente, aqui eu vou tentar esse frango. Dar uma douradinha nele. Vou colocar aqui. Aí, agora eu vou deixar ele fritando a parte de baixo. Pra depois virar essa parte daqui. Aí, eu coloco os temperos. Gente, ó. Já tá, já. Na parte de baixo já. Deu aquela fritadinha, né? Ó. Eu vou virar. Ó. Tá vendo? Vou virar agora. Deixar mais um pouquinho. E eu já coloco o meu tempero. Ó. 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 Agora eu vou ir colocando o meu temperinho aqui. De costume. Que eu tô pondo o sazon. Agora eu vou ter um pouco de sal. Tchumichu. Kimichu. Não sei falar esse nome, gente. Um pouquinho desse coco. Tchumichu aqui. Coloral. Dá uma cor nesse frango. Tá muito branco. E orelha. São os temperos que eu tenho aqui. E os que eu uso mais com frequência. E os que eu uso mais com frequência. Ó. 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 E aí eu vou colocar também o meu alho, né? Claro. Aqui vai faltar, gente, um pimentão, um tomate e um cheiro verde, né? Tudo bem. Vamos com a letra que a gente tem, né? Esqueci. Fui no mercado. Mas nem... Nem beijo pegar cheiro verde ou coentro. Vai fazendo o frango. Agora já foi, né, gente? Boa. Vai a gosto o tempero, viu, gente? Eu juro que eu não meço nada, não. Vou pôr no alho. Olha. Nossa, vai faltar meu cheiro verde. Nesse bolinha, um coentrozinho nesse frango. Vamos mandar um mexidinho aqui, e deixar ele ter mais crosto em um mar. Um pouco de água. Pra ele poder cozinhar, gente. Eu costumo fazer esse frango na pressão, né? Vai mais rápido. Mas, como eu tô usando a pressão ali, a panela ali, pra cozinhar o peito de frango. Então, vai aqui mesmo, porque eu tô com um pouco de pressão. Hum, bom. Gente, olha como tá ficando a nossa frango. Aí, agora, quando ele estiver molinho, ele já pode desligar. Ele já vai pra cozinhar. Pra deixar de amorecer, pra cozinhar. Já mais um pouquinho aqui. Bom, gente, ó, o frango já tá bem molinho, ó. Já tá despedaçando. Ó. Ó, tá bem molinho já. A carne já pode desligar. Então, o meu almoço de hoje. Aqui ficou o meu arroz. Aqui está o meu frango. Aqui está o meu feijão. E aqui o macarrão, gente. Aí, vocês devem ter falado, tá se perguntando, né? Michelle, mas você não mostrou fazendo o macarrão. Sim, gente. É porque esse macarrão eu gravei em um outro vídeo separado, tá? Vai tá aqui no canal. Aí, vocês dêem uma olhada aí no canal, que eu gravei essa receita separada. Pra não emendar nesse vlog, pra não ficar muito longo. Mas eu gravei a receita dele também, tá, gente? Vai tá aqui no canal. Aí, vocês assistem. Que ficou uma delícia. Ai, tô doida pra comer já. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do meu almoço de domingo de hoje. Se você gostou, já vai deixando meu like. Se você não for inscrito no canal ainda, já se inscrevam. Não esqueça de ativar o sino de notificação. Compartilhar o vídeo. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.